Olá pessoal, aqui quem tá falando é André Sugai e hoje a gente vai ver como deixar uma foto com essa cara aqui de desenho. Bom, eu tô com a imagem original aqui aberta, a primeira coisa que a gente vai fazer é duplicar a layer, pra isso a gente vai pressionar CTRL J, dupliquei a layer aqui, agora eu vou retirar a saturação da layer, vou deixá-la em preto e branco, então a gente vai pressionar CTRL SHIFT U, a imagem vai ficar em preto e branco, agora a gente vai pressionar CTRL J de novo pra duplicar essa layer, a gente vai pressionar CTRL I agora pra inverter as cores da imagem, e aí a gente vai clicar com o botão direito do mouse nessa layer e vai escolher essa opção Convert to Smart Object. Agora o que a gente vai fazer é mudar o mouse de blend dessa layer, a gente vai jogar ela em Color Dodge. vocês vão notar que o documento de vocês vai ficar todo branco, isso é normal, agora a gente vai entrar em Filter, Blur, Gaussian Blur. E aqui no Gaussian Blur vocês vão ter que encontrar o valor ideal aí pra imagem que vocês estiverem usando. Como vocês podem ver, a minha imagem começa a aparecer aqui em 2,5, 6, mas o ideal é por volta de 16 pixels, 20 pixels, que aí você já começa a conseguir ver uns detalhes da imagem e o efeito fica mais interessante. Vou pressionar OK, agora eu vou pressionar CTRL SHIFT ALT E, isso vai criar uma nova layer aqui no topo da paleta de layers com todas as outras layers mescladas. Agora eu vou mudar o modo de blend da layer para Multiply, para intensificar o efeito, e eu vou diminuir um pouquinho a opacidade. Vou deixar aqui em 69%, tá bom? Bom, aqui o efeito já termina, se você quiser fazer a foto em preto e branco, um desenho em preto e branco. Mas se vocês quiserem que ele seja colorido, aí então basta vocês clicarem na layer da imagem original, pressionar CTRL J para duplicar a layer, aí a gente vai passar essa layer aqui para a parte de cima, e aí a gente muda o modo de blend da layer para Color. E aí a gente pode mexer na opacidade, caso a gente queira que, queira diminuir um pouquinho o efeito das cores, aí a intensidade das cores. Vou deixar aqui 70%. Bom, espero que vocês tenham gostado do efeito e até a próxima, pessoal!